Olá, amigas da TV Viena, eu sou a Josi, gerente da Casa e Coisa, e nós estamos novamente na Icomar. E eu gostaria muito de agradecer o senhor Oswaldir, muito obrigada o senhor Oswaldir por ter cedido o espaço para que pudéssemos fazer essa gravação e mostrar para vocês quanta coisa a Casa e Coisa tem. E para isso, nós chamamos a Bia Reigota. Gente, olha como nós provamos para vocês que a Casa e Coisa tem de tudo. Bia, fala aí o que tem na Casa e Coisa, que você aprova. Ah, muita coisa. De organização, de coisas que nem são de organização especificamente, mas que a gente aproveita para essa área, né Josi? Tem um monte de item, né? E quem quer organizar, pode fazer as coisas sozinho também, pode dar um jeitinho em tudo. E lá tem muita coisinha assim também, né Josi? O pessoal que é da área de organização adora os ganchinhos na Casa e Coisa, tem cada ganchinho, né Josi? Bom, e se você não quer fazer sozinho, gente, aqui está a Bia Reigota. Ela é uma excelente personal organizer, vale a pena conferir o trabalho dela. E o telefone dela está aí na telinha e é só você ligar para ela e agendar um horário, né Bia? É isso aí. Então vamos falar aqui desse produto que você gosta. Vamos lá. A gente escolheu aqui os cabides. O que é importante num closet que vale muito o investimento? A gente pensar em comprar um cabide, tem cabide de 3, 5 reais, 8 reais, mas a gente tem que trocar um monte de cabide. E as pessoas falam, Bia, mas eu tenho que trocar 200 cabides, é uma fortuna. Mas a gente ganha espaço no closet trocando cabide. Então a escolha certa do cabide vai fazer a gente ganhar espaço, vai permitir melhor visualização no closet. Quando eu uso cabides padronizados, todos do mesmo tamanho, da mesma cor, eu não perco uma peça no meio da outra, por causa de um cabide que é menorzinho e fica lá escondido. Então a gente pegou esse exemplo aqui desse cabide, que é bem legal. Ele é um cabide mais grosso, para quem tem mais espaço, mas ele é um cabide giratório. Então em organização, a gente costuma colocar todas as peças voltadas para o mesmo lado. Então sempre a frente da minha roupa vai estar para cá ou para o outro lado, dependendo se a pessoa é destra ou canhota. E às vezes lá na lavanderia, a pessoa que passou roupa colocou para o lado errado, na hora de guardar tem que tirar o cabide. Então isso a gente resolve fácil, só virando o ganchinho. Padronizei meus cabides, o que eu vou fazer é sempre guardar os cabides com os ganchinhos voltados para dentro, para sempre ficar mais bonito lá no closet e mais fácil de tirar a roupa, para na hora de tirar uma peça não encostar na outra. Lembrar também que tem cabide infantil. Então se tem criança em casa, usar o cabidinho menor para não deformar a roupa. Tem um monte de cor, de modelo, cada um escolhe o que é da sua preferência, né Josi? Isso aí. Criança cresceu, troca o cabide, senão vai ficar esse cabidinho. Aqui aquela roupa pendurada começa a fazer bico. Então o cabide é uma coisa que a gente troca sempre, mas também aproveita, tem um monte de solução para cabide também. O que é sempre legal e que vale investimento é padronizar os cabides. Aqui eu trouxe uma outra coisinha que é muito legal, que é essa capa aqui de TNT. Para que a gente usa ela? Frescura? Não. Mulher tem muita roupa, principalmente de festa, que tem pedra, paetê. O que vai acontecer? Quando eu penduro isso no armário, ela vai enroscar na peça que está do lado. Então eu estrago a aplicação dessa peça e puxo o fio da outra roupa. Vou guardar do avesso? De jeito nenhum. Isso aqui é um vestido inteirinho de paetê. Imagina eu virar ele do avesso, vai ficar um paetê grudado no outro. Então a solução é pendurar ele num cabide adequado, colocar uma capinha de tecido, porque vai permitir a ventilação da roupa, para eu não correr o risco de ter um pouco de umidade e essa peça embolorar. Tem um monte de modelo de cor, né Josi? Tem bege, tem branco, tem com visor, tem alguns que são a frente de plástico e as costas de TNT, ou inteirinho de TNT, não importa. Se vai ficar no armário, sempre tem que ser de tecido, porque tem que permitir essa troca de ar, para não perder a peça por causa de umidade. Bia, você acabou de falar sobre umidade e nós temos a solução para você, dona de casa, para você que está aí com problema de umidade no seu armário. Na casa e coisa você encontra alguns antimofos, tanto para pendurar no cabide, numa situação como essa, que você tem muitas roupas e está lá adquirindo mofo, está tendo mofo. E nós temos também os sachezinhos que você pode colocar numa sapateira, que ela também vai acabar com a umidade e evitar aí que o que você tem na sua casa embolore. E só para falar ainda de bolor, chegou na casa e coisa um produto muito legal para você, que tem jaqueta de couro, sapato, bota. Ele é um produto que limpa o seu sapato, a sua jaqueta de couro e hidrata. E pode ser usado também em banco de carro, viu gente? Então vale a pena ir lá conferir. Vou deixar com a Bia de novo. Pode falar, Bia, desculpa. Não, vamos lá. Ótimas dicas, porque com esse tempo louco que está de chuva e muito frio, a gente não está conseguindo ganhar da umidade mesmo. Isso aí acaba com as roupas. Então eu tinha falado um pouquinho da capa de tecido, que era para quando a gente vai manter dentro do armário. As pessoas às vezes costumam guardar, comprar terno, aquela embalagem que vem da loja, de plástico, fechada, com zíper. Não pode. Esse tipo de embalagem vai servir só para viagem. Se ninguém tem, na casa e coisa tem. Então essa aqui de plástico, eu tiro a minha roupa, o vestido de festa, o terno, e coloco no de plástico quando eu vou transportar a peça. Aí tudo bem ela ficar fechada, porque ela tem que estar bem protegida da sujeira que ela vai pegar aí no meio do caminho. Se vai ficar no armário, no tecido, no TNT, porque eu não quero correr o risco de ter guardado a peça um pouco úmida, ficar fechada dentro do saco e perder ela por causa de umidade e a consequência que é o bolor. Mais um aprendizado aí, pessoal. Eu também acabei de aprender isso. Então vamos trocar as nossas capas de terno por capas de TLT. E se você puder, vai na casa e coisa conferir as nossas preços, tá bom? E Bia, você falou também sobre sapato, né? Isso. E você organizou um espacinho aí pra gente? Sim, vamos lá. Aqui nesse imóvel da Icomar, a gente já tem um espaço que bastante gente tem em casa hoje, que é a sapateira deslizante. Mas mulher é um perigo com sapato, né, Josi? Então vai lá no dia do projeto, tem 30 pares de sapato. A empresa volta lá, ela já tem 50. Se tivesse alguém de testemunha aqui, né? Então o que que acontece? A gente, uma hora, pra começar a organização, o primeiro passo é o descarte. Mas se chega numa fase que, ó, já descartei tudo que eu tinha, isso aí é o que eu quero, realmente uso, eu não quero me desfazer desses sapatos, o que que a gente tem? Quando eu enchi aquele imóvel daquelas prateleiras, daquele espaço que eu já tenho, não cabe mais, a gente tem as opções das caixas. Então são caixinhas de plástico com furinhos pra ventilação, porque eu também não posso deixar correr o risco de guardar alguma coisa úmida e perder por bolor. Então tem furinhos. Elas são empilháveis, encaixam certinho uma em cima da outra e são específicas. Então tem tamanho pra sapato de criança, pra sapatilha, pra sapato de salto ou sapato masculino, pra bota, né, Josi? Então vai depender daquilo que eu quero. E o que que a gente pode fazer? Guardar no alto do armário, lá onde é um pouco mais difícil o acesso, os sapatos que a gente usa menos, sapatos de festa. A gente ganha espaço naquela prateleira que eu tenho lá, que foi definida a princípio para guardar sapato. E o que eu uso menos, eu coloco lá em cima. A caixa é transparente, eu visualizo. Se você quiser pode colocar uma foto ainda, fazer um negócio bem caprichadinho daquele sapato, ou posso anotar que sapato é aquele. Mas ela é transparente assim e é bem facinho. Mulher principalmente sabe bem o que tem. Eu falo de mulher porque geralmente homem, um sapato estragou, compra outro, dificilmente o homem tem sapato a mais. A mulher tem que trabalhar mais o lance do descarte e saber otimizar bem o espaço, aproveitar cada cantinho do closet pra poder acomodar os sapatos. Legal. E só pra, falando do descarte, gente, olha, eu gostaria só de fazer um pedido, né, e isso vale pra mim, vale pra nós. Nós estamos passando um momento aí de frio, né, e tem muita gente que tá passando frio na nossa cidade. Então, aproveitando a situação de descarte, você que tá organizando seu armário, organizando aí seus sapatos, gente, sempre tem um ponto na nossa cidade que pra coleta dessas coisas que nós não usamos. Inclusive, panelas, copos, sabia, Bia? Tem gente que não tem isso, que tá precisando de prato, de talher. Então, procure saber quem precisa e vamos aí, né, descartar e ajudar. A gente tem lá coisa que nem usa mais, tá me ocupando espaço, a organização fica um pouco comprometida por conta disso, e tem gente precisando. Então, a gente ganha espaço e faz uma boa ação ainda. É isso aí. Bem brava, Júlio. Aproveitando aqui, pra gente terminar, eu trouxe um organizadorzinho de maquiagem. Ele é de acrílico. A gente não guarda maquiagem no banheiro, porque a maquiagem não pode estar exposta à variação de temperatura e umidade, que é uma coisa que a gente tem de sobra no banheiro, com aquele vapor do banho, principalmente agora que tá frio. Isso aí estraga qualquer tipo de produto da linha de maquiagem. Então, vamos guardar no closet. Se tem lá uma bancadinha no quarto pra maquiagem, guarda lá. A Casa e Coisa tem um monte de opção legal. Vê o que você tem de produto, olha como fica fácil a visualização. Eu tenho batom, fica tudo que tem que ficar em pé, fica em pé, num lugarzinho. Não vai estragar nenhum produto. E tá bonito, ainda em jeito, né, Júlio? Tá, tá bonito. É isso aí, pessoal. Olha, nós esperamos por vocês, né? Apareça na Casa e Coisa. Se você precisar de uma ajuda aí na organização, contate a Bia. E se você está fazendo um projeto, pense na Icomar, gente. Vale a pena, pelo menos, conhecer e fazer um orçamento. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma